Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com o jogo Weird Al West, um jogo que está no Game Pass, que a galera está falando bastante sobre esse jogo. Muitos inscritos apareceram nas lives pedindo para eu testar, eu que não tinha tomado conhecimento do lançamento desse jogo. Um jogo da Devolver, salvo engano, a mesma empresa que lançou o jogo do Corvinho no ano passado, que para mim, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores jogos que eu joguei no ano passado. Então vamos testar o jogo, vamos ver se é bom. Lembrando que você pode baixar esse jogo no Game Pass pagando quase nada. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, ter a Bateshop, GVG Mall, também na Amazon, tudo o que você comprar nos links, você vai estar ajudando o canal. Segue as lives de nenhum.tv, barra louco baltar, para você acompanhar as lives aqui do canal. Se você quiser ajudar o meu trabalho, basta você virar membro no primeiro comentário fixado aí. Beleza? Vamos lá testar o Raider West, que vai estar rodando aqui no PC, em 3440x1440, com tudo no máximo, na 3080Ti. Bora lá! Em algum lugar do Raider West. Nossa, mano. Tô jogando no controle do Axie, hein? Você não vai tomar nossa terra, seu monstro. Não tem interesse por terras. Leve o adulto, mate a criança. Não tem carne nos ossos. Agora vamos indo. A lei está a caminho. Bom, maneiro, hein? Eu também posso girar a câmera e controlar no controle, né? Para mim ia ter uma seta ali, como no Diablo, por exemplo, que é algo que eu não gosto. Não consigo mais jogar, mas... É... Achei interessante aqui. Pô, esse botão aqui pula. Esse aqui chuta. Esse aqui bate. Tá, ela se abaixa? Não, aqui aproxima e aqui se abaixa, né? Controlando a câmera, tá? Beleza. Será que eu acho que eu posso pegar uma... Para tentar. Como é que você pode pegar duas? Será que eu tenho um menu? Vamos ver se eu posso equipar. Não, Raider. Causa condição de embriaguez. É, para mim ela ia pegar isso aí para acertar o cara. Luminária. Desligar. Vamos ver se ela ataca o cara por trás ali. Não sei se é para a gente fugir. Ou se é para a gente atacar ele. Provavelmente os caras... O que é isso, cara? Xerife. Flora Albright. Jane. Eu ouvi tiros vindo da cidade e vim correndo. Foram aqueles Steel Warrior malditos. Que a enchente os leve. Parece que atacaram todas as fazendas daqui. Até o sítio de Galen. Eles mataram o nosso garoto. Vamos enterrar os desgraçados pelos que fizeram. Mas eu não vi o seu marido Alonso. Temos que agir rápido. Beleza. Jane Bell. Ah, eu sou a Jane Bell, então. Perguntar o caminho que o Steel Warrior seguiram. Perguntar quem são os Steel Warrior. Tá. Eles se consideram uma família. Por incesto, talvez. Eles negociam armas e bebidas. Bom, faziam isso. Agora parece que estão negociando pessoas. Algo diferente que eu pretendo descobrir. O quê? Tá. Qual o caminho? Eu não vi para onde foram. Mas um dos desgraçados do Steel Warrior está comigo na prisão de Greco. Podemos pressionar o patife para obter respostas. Tá. Melhor pegar seu revólver, colega. Algo me diz que precisaremos dele. Precisaremos dele. Vamos encontrar uma arma. Você esqueceu? Nós enterramos seu velho revólver lá atrás com o resto do equipamento quando você se aposentou. Assim que se preparar, me encontre na cadeia. Olha, eu sei que você pensou que seus dias de caçando recompensa tinham ficado para trás. Mas parece que esse é o seu destino. Beleza. Aqui. Leve um transmissor portátil ultramoderno ou ótimo para se comunicar. Caso tenhamos que nos separar. Eu diria que é bom ter você de volta. Mas não dessa maneira. Beleza. Então, ele está me indicando ali o lugar, provavelmente, onde eu... Onde eu... Escondi as armas, né? Rastreamento do objeto. Criança. Urso de pelúcia. Tem o nome de Hulk. Costurado na pata do ursinho. Esse era o filho dela, né? Provavelmente. O moleque perdeu a memória. Não lembro o que aconteceu. Não lembro onde enterrou as armas. Um monte de itens. Tá. Requer uma pá. Parada é RPG, maluco. Pegou a pá. Vamos ver se ele já usa a pá aqui direto. Já. Não, cara. Escavar. Ela abriu a porra de novo. É... Ah, tá. Só apertar o ar para procurar. Tá. Um antigo pacote de repetos de lembranças. Que você queria esquecer. Beleza. Mirando com a sua arma. Segure em LT. Para mirar e atire com RT. E é aquele tipo de mira doida, né? Ela mira para cima. Ela mira na direção certinha. Bom. É hora de partir. Para viajar para outro local, dirije-se a borda da área em que você está até chegar aos limites da área. Pressione o ar. Tá. Beleza. Bom. O jogo parece que só dá realmente para um. Né? A história é passada ali bem rapidinho. Né? Parece que a gente era uma caçadora de recompensas. E... Aconteceu algo que os caras vieram aqui atrás. não sei se atrás dela, né? Exatamente. Ou os caras estão fazendo merda mesmo na cidade. Mataram o filho dela e capturaram provavelmente o marido, né? Vamos lá. Um jogo bem simples, né? Rancho da Bell. Sua fazenda. O vento frio passa por ele agora. Tá. Eu tenho que vir para cá. Uma caverna natural frequentemente habitada por animais selvagens. O lular das aves selvagens paira sobre o povoado. Apesar das dificuldades do oeste, a cidade resiste. Vamos ver. Ataque dos coiotes. Você encontra alguns coiotes. Tá. Vamos lá. Nossa, mano. Pega aí, cara. Tá, ela... É como acontecia no Baldus Gate, né? Quando tu viaja de um lugar para o outro, às vezes você encontra alguns inimigos. Ovo de galinha, batata. Milson encontrou comida crua. Parem em qualquer lugar com fogo ou fogão para cozinhar uma refeição e restaurar o seu HP. Beleza. Survival. Uma faca também. Carcaça vazia. Matei o abutre. É maneiro. Ela sobe na pedra, ó. Ah, tá. Se eu segurar, ela acaba. Aqui não tem nada. Carne de coiote. Vamos ver se eu faço... Como é que eu faço para cozinhar? Um bifão. Bifão. Não é possível cozinhar. Ah, tá. Então é só eu botar ele para cozinhar que ela enche o sangue. aqui aproxima. A minha arma acaba também, né? Eu tenho seis tiros ali. Para mim, essa arma era infinita. Eu posso tentar também provavelmente equipar a faca, né? Ó, equipei a faca. Tá, ela bate. Mas como é que eu troco de arma? Aqui, né? Beleza, vamos lá. Pânico no ar. Pânico no ar. Pânico no ar. Morte e a ferro. É, no início do jogo fala que a gente pode matar quem a gente quiser, né? Inclusive, os personagens principais da história do jogo. É, isso é meio doido, né? Cavalgar. Ah, não. Cavalgar, ela vai sair daí, né? Para mim, ela pegava o cavalo e vinha andando. latrina, usar. Finalizar. Vamos lá, a mulher pediu para a gente ir na cadeia, né? Falar com ela. Vamos ver o que esse cara fala alguma coisa aqui. Para onde levaram todos? Onde está a minha família? Eu podia ter parado eles, eu podia ter feito algo. William Powell, aldeão. Porra, a doida fica com a pá enterrando todo mundo? Não é que tem uma pá ali que ela enterra geral? Você encontrou um item de lixo. O lixo de uma pessoa e o tesouro de outra. Portanto, havendo seu lixo em qualquer mercearia, pode obter dinheiro rápido. Procurar por lixo é uma boa maneira de ganhar nos trocados. No Way to West. Pegar curativo. bolsa de médico vazia. Frasco vazio. Pessoal, não esquece de dar o like no vídeo aí não para ajudar quem puder. Não custa nada. Se inscrever no canal também. Nicolas Cordova. Tem um uísque. Cuidado. Ah, tá. O cara tá dormindo, né? Nentre os itens podem ser pegos sem consequências. É isso que eu falei do Horizon, né? Os pertences de outros personagens serão marcados em vermelho. Tá. Eles estão dormindo. Aqui não tem ninguém. A mulher tá interrogando o cara, né? Pô, a foda é a voz, né? Pô, eles podiam ter botado uma nublagem, né? Pelas enchentes eu preciso dizer é muito bom te ver com as suas armas outra vez. Aquela vida de fazenda não combinou com você. Agora vamos dar um aperto nesse maldito do Seawater. Vocês diz que queremos saber e só quebraremos alguns dedos. Vamos deixar você coçar a sua bunda. vocês vendiam munição não sequestraram pessoas. O que mudou? Beija aqui, entrometida. Eu não vou dizer nada. Veja quando sua voz treme assim. Eu não acho convincente. Você acha ele convincente, colega? Cara, eu não achei meio estranho essa forma de diálogo aqui, né? Mas, vamos lá. O jogo não é bem um RPG, né? Ele é um... Não é nem um action RPG, né? Sei lá, acho que é mais ou menos um RPGzinho. Não sei definir isso aqui. Pedir gentilmente ou ameaçar entregar a população nervosa lá fora. Quebrar o dedo dele. Sua vadia? Não posso falar nada. Ele vai me matar. Pedir informação gentilmente ou ameaçar entregar a população e quebrar o dedo anelar dele. Tá bom. O novo chefe é o Shelby. Shelby Cross. Shelby Cross? Pelas poderosas enchentes. Ele não é um homem. Então, ele é uma sirena. Eles não são normais como em pessoas. Estou tentando rastrear Cross há anos. Agora, estamos tão perto que eu posso até sentir o cheiro desse canibal maldito. pra onde o Cross foi? Jenny quer saber onde levaram o marido dela. Vai te catar, cara. Quebrar o indicador dele. Não ameaçar. O que? Quebrar meu dedo não foi o suficiente? Vai se ferrar. Ameaçar matá-lo se não falar. Eu prefiro que me mate do que ele. Pelo menos você acabaria com isso de uma vez. quebrar. Tá bom, eu falo. Eles estão se encontrando em um acampamento há 5 horas a nordeste na direção do Valle de Offerton que e é bit leve. O rastro está quente. Não temos tempo a perder. Entre em contato pelo transitor sobre a diálogo. Porra, muito estranha a voz, né? Uma porra de um ruído. eu tenho que ficar aqui mantendo a cidade segura. Cause uma enchente naquele acampamento do Steelwater, ouviu? Tá. Matou o prisioneiro antes de um julgamento justo. Sua reputação no Aeroeste será prejudicada se você for pé ou cometendo crimes como roubar, invadir ou matar inocentes. Fique atento aos xerifes oficiais que podem prendê-lo caso sua reputação seja muito ruim. Cuidado com as caças de recompensa na estrada que querem levá-lo à justiça. Além disso, suas companhias têm seus próprios valores morais e podem abandoná-lo se não gostarem do seu comportamento. Tá, beleza. Então, a gente deve ter alguns companions que a gente encontra pelo caminho. Não é mais. Não, esse é o da mulher, caixa de cigarro. Ler notícias. Tem três notícias aqui. Proprietário do infame bordel o Lanterna Vermelha desaparece de acordo com as notícias recentes. O dono do Lanterna Vermelha o anto de prazer escandalosos perto da cidade de Cedro Vinicultura está desaparecido há alguns dias. Não se sabe se o homem pagou o preço por tratar com os pecados carnais ou se há uma força mais sinistra em jogo. Mas, como sempre, aconselhamos que evitem o pecado para não desagradar os espíritos. Então, tem uma coisa meio não sei se sobrenatural aqui também. o mistério do gado morto chega ao fim. Após o terrível perda de várias cabeças de gado ao longo de três ou quatro quinzenas, uma pessoa das redondezas, dona da fazenda, afirma que o culpado foi encontrado. Segundo ela, um espantalho que foi amaldiçoado com magia ganhava a vida à noite para sugar o sangue dos animais. Não se sabe ao certo quem conjurou a maldição, mas arriscou vários palpites que o boletim se recusa a repetir. Então, as pessoas acreditam umas crenças estranhas aqui. Em Barra de Laço, os turistas podem se entreter visitando o poço mais fundo do oeste que foi escavado à mão ao longo de alguns anos após a fundação da cidade. A atração pode vir a produzir água quando o nível dos rios aumentar. Louvado seja Inum. Bom, o jogo me parece interessante, mas ele também me parece que as coisas estão sendo jogadas muito rápidas, né? E eu não gostei dos personagens não terem voz. Perdeu um pouco a... a... não sei se é imersão, né? Mas eu achei que seria legal você ver de perto quem é o teu personagem. personagem. É... não sei se está só no início, né? Me parece interessante o jogo. Ó, a mulher ali vai... provavelmente vai ter uma quest ou alguma coisa. né? Mas... Vamos ver. Jane e Abby seja louvada. E Abby deve ser tipo um deus daqui. Vamos lá. Teresa Barnes. Jane é o meu marido Juan o Ferreiro. Mas se o Water o pegaram, ele estava gritando e eu não pude fazer nada. Você está usando o seu equipamento de caça de recompensa de novo. Nunca achei que eu veria... que veria o dia. Está ainda atrás deles? Dizer que está. Pegaram seu cônjuge. Então você planeja encontrá-los. Se você encontrar o Juan, cuide para que ele chegue em casa em segurança. Eu lhe daria qualquer coisa. aqui está a minha pistola. Você vai precisar de boas armas no seu trabalho. Não vai concordar? Você sempre foi uma boa mulher. Aposto que ele estará preso junto com o resto. mantém os ouvidos abertos. Se ele vir, vai chamar você. Se ele vir, deve ser se ele a vir. Não resta muito além da minha pistola, mas ela é sua. Se você trouxer o meu amor, de volta para casa. Quando o mundo ficou tão sombrio? Então ela me ofereceu uma quest ali está fechado. Esse aqui deve ser um saloon. Porta reforçada bloqueada. Aqueles ali com as estrelas são xerifes. Aqui é um lugar onde vende armas. flechas, munição de pistola, cartucho de escopeta, só falta achar uma escopeta. Bom, é óbvio que eu não vou conseguir pegar todo esquema do jogo jogando nesse início, mas é um jogo que me parece interessante. A gente sabe que é um jogo que não tem um orçamento muito alto, óbvio, mas é um jogo maneirinho, um estilo de jogo que eu gosto de jogar. Vamos ver esse aqui. Core Arroyo tem uma moeda. eu vi algumas pessoas falando muito bem desse jogo aqui, cara. Não vou gastar munição, não. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Então, eu posso vir aqui na caverna natural ou vir aqui no acampamento do Steel Water. Os rastros do Steel Water parece passar por aqui. Você precisará recuperar o rastro se quiser encontrá-los. Vamos lá. Cheiro de ervas estranhas está por perto. Cavalgar para longe ou ok? Tá, cavalos roubados. Um cavalo para fugir de uma situação difícil? Cavalos que são que não são seus sempre fugirão assim que chegarem ao destino. deixando você comendo poeira. Compre seu próprio cavalo nos alas da cidade para adquirir uma montaria leal para ficar ao seu lado durante toda sua jornada. Isso também dará você acesso aos seus alfajores expandindo o seu espaço no inventário. Bacana, né? Bacana. Cara, lançaram um jogo no estilo Divinity original sim, estilo Pilares of Eternity que é um jogo que se passa em Roma. Eu comprei esse jogo mas eu ainda não tive tempo de jogar porque esses RPGs são aqueles RPGs que tomam a tua vida. Não consegui zerar o disco Elysium. Tem muitos jogos que eu quero jogar ainda nesse estilo aqui. Infelizmente é um tipo de jogo que não atrai galera pras lives mas como nenhum jogo está atraindo galera pras lives talvez esse jogo aqui pode pintar lá. Bom eu não vou me alongar muito aqui mas eu achei interessante o jogo não sei se eu vou continuar também se eu vou ter tempo para jogar mas é um jogo que está no Game Pass aí acredito que todo mundo deveria testar para ver se gosta eu vi muita gente falando que a história do jogo é bem bacana também por incrível que pareça eu achei que é passado muito por alto os diálogos muito por cima e tal não gostei muito do esquema de diálogo mas ok eu vou ficar por aqui se inscrevam no canal é muito importante que vocês se inscrevam aqui compartilhem o vídeo curtam o vídeo para poder dar engajamento para que eu continue trazendo esse conteúdo aqui para o tudo que vocês comprarem na Amazon na Terabyte vocês me ajudam para caceta vão me ajudar muito e é isso aí beleza coloca coloca a opinião de vocês sobre o edo s principalmente se você já chegou muito longe sem dar spoiler para dizer se vale a pena ou não jogar esse game aqui do game pass beleza grande abraço a todos é nós tamo junto até próxima fui